Bom dia! Este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa com apoio em Jacksport. O meu nome é António Gil Machado. Data Centers, a nova classe de ativos do mercado imobiliário. Esta semana que passou, decorreu o evento Square, que reúne em Ibiza os líderes do mercado imobiliário ibérico. Um momento que tem sempre o apoio da Iberimo como parceiro de mídia exclusivo. Um momento de reflexão, de alto nível e que permitiu debater, com alguma extensão, o imagino de uma nova classe de ativos de investimento imobiliário, os Data Centers. As necessidades de computação que a inteligência artificial antecipa prometem multiplicar a exigência na construção destas infraestruturas. É toda uma nova área de saber que se abre e onde aprendi algumas coisas que partilho neste evento. Os Data Centers são todos iguais? Não. Variam de acordo com os servidores que vão instalar. Há Data Centers que são para fazer processamentos de modelos LLM, por exemplo, ou correr rotinas de backup. Não precisam estar próximos dos utilizadores e podem estar virtualmente em qualquer parte do mundo, inclusive nos polos frios e congelados. Mas outros Data Centers têm que estar próximos dos utilizadores para minimizar o tempo de trânsito dos dados. E, neste caso, exigem localizações bem conectadas e onde existem utilizadores, ou seja, perto das zonas densamente povoadas e urbanas. E o consumo elétrico? Os Data Centers são megaconsumidores de potência elétrica. Exigem uma infraestrutura de rede elétrica muito robusta e fazem consumos que facilmente equiparam a cidades inteiras. A disponibilidade de energia é um fator crítico e essencial, quer para alimentar o consumo de servidores, como para os sistemas de aclimatização. Qual o risco da obsolescência e o custo de construção? Construir um Data Center pode ascender a um valor que atinge os 8 a 12 mil euros de metro quadrado. E o risco da obsolescência é um fator crítico. Com a rapidez da evolução tecnológica, ninguém se atreve a fazer planos de fotografia de 10 a 15 anos, suficiente para investidores como a APG, um dos maiores asset managers da Europa e do mundo, afirmarem que estão fora desta classe de ativos. A estratégia é construir edifícios modulares que possam adaptar-se e sobreviver aos desafios tecnológicos. E Portugal pode ter vantagens neste mercado? Pela capacidade instalada e um plano de energias renováveis e limpas, que podem ser dedicados a estes, a Data Centers, Portugal está em vantagem para poder instalar este tipo de infraestrutura. É muito importante a disponibilidade de energia limpa e renovável, como a que hoje Portugal oferece. A segunda grande vantagem é Portugal estar na interligação marítima das grandes rotas de tráfego de dados, com ligação de vários cabos marinos a chegarem às nossas costas, vindos da América do Sul, do Norte, da África e permitindo a interligação ao resto da Europa. Portugal, mas também Espanha, tem assim grandes vantagens competitivas neste promissor mercado dos Data Centers. E a Merlin foi a empresa que esteve em Ibiza a apresentar esta classe de ativos e a liderar esta discussão, com projetos em curso nos dois países. Um tema que vai estar em destaque nos nossos eventos e em destaque editorial, para acompanhar com atenção. Seguimos na vanguarda do mercado imobiliário, sempre que o Poejo Exxpor continua a acompanhar-nos neste podcast e uma boa semana.